Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A single lamp can light hundreds more just as one person of knowledge can share that knowledge with many more, and each of whom in turn can bring light into even more lives. ¶¶ 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 Redda da ban dissertation agradeço ao seu casamento. Quando約 de procurado, o acabamento sumó por tular esta está utilizada pela minha vida. Acas theyEng� não patrimonio o meeman, o nosso salácimento faliu. Quando ficar inclined noesse daremos isso novo a naciona na NfaA��, como adeus com o meeman, Então, o que você diz? Ele não tem como que uma princesa falasse. Ele não tem, como não com você, o Paulo entra a suspender. A gente não se conhece. Não se conhece. A gente já não conhece. se apagostou, porém ontem a ajustada como uma vocês que podem ficar. Mas, quando experimentamos, eles são tão preocupada, mas se eu não me lembro se. Ele é um bom amigo para quem está. a gente fora da vida da vida, Bom no gangue, dia borra, Kerala, Bodnda Denno, Pahasa, Getta, Andega, Hala, Dednda Dhanno, Upa, Minibendi, Dorana, Rindda Dharil Sena, Vimalaratnakumaragamahatya, Vimalaratnakumaragamahatya, Eka Vedikaavaka, Hitiya Ohumi iddi Vimalaratnakumaragamahatya katawak labunalu, Erasvi me kata karranda Dhanno, Medinnam Bhandapu ayanevi, mekai arampkaru kaoviya Agameti tummani heladiva mal maalademu Jatikavirayangia adipaareyamu Ipadunarate podukaat yutubaragamu Apideennano bhanda mehe mamana akkivemu Jatikavirayangia adipaareyamu Vimalaratnakumaragamu Jatikavirayangia adipaareyamu Jatikavirayangia adipaareyamu Jatikavirayangia adipaareyangia adipaareyamu Isso diz que ele não faz, mas não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, mas faz, mas faz. A firsta coisa, a fazer uma pergunta que o Timran dizia fã. Este é o vídeo que eu quero dizer. Porque eu quero dizer, começando no Timran. Se inscreva no canal e ativar um pouco. O que é o que é o que é o que é o que é? Mas como o que você quer dizer, o que você quer dizer é que o que você quer dizer? Você quiser dizer assim, o que você quer dizer seria? Você quer dizer assim? Dese que você quer dizer, eu não sei. E aí, o que é isso? Então, isso é muito importante. no que se tornar a ser comunizante emلا de Blanca, desde vários livros de prejiente, no ser os livros de prejiente e ainda era umido ou um grande dia. De qualquer forma, os consultores são importantes por todas as indivíduas. A cada consultoria da company das indivíduas. Sua acrílica não era, mas o que parece, no dia estava ficando de prejuízo. Dámarik, nágarik dívidae, Nihatamaaniwa kéhena Hadavat-samag Aluparamparávaga Sinamávijavana Sulanga Apareginayávij Langadheema Êh visal sulangé Nihatamaaniwa Dereka naatki Adhano Dorot 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL